Por isso, primeiro eu quero te dizer, eu já entrei em contato, lembro, contigo no Instagram, um tempo atrás e tal, queria te dizer que eu conheci você já através de um fã, que é o meu filho, então foi um contato íntimo, porque a gente troca ideias sobre música. Então, eu aprendo, e eu acho você uma voz da nova geração. E aí um cara como eu, já com muito tempo de estrada, etc., e vícios. Foi uma surpresa, porque eu ouvi já desde os primeiros trabalhos, aqueles mais simples, feitos em casa, com muita verdade e muita originalidade. Então, são histórias, tem um universo onírico, sonhos e tal, uma coisa fantasiosa, mas sempre colocando um drama que passa muita verdade, muita realidade. Tem uma questão de, apesar de serem, de certa forma simples, os arranjos, porque tem muitas vezes um violão e a voz, o fluxo, o ritmo da melodia é sempre muito interessante. Então, eu queria saber, seja bem-vindo, Então, mesmo, quão intencional é o seu estilo, ou é uma coisa mais intuitiva? Antes de começar, eu gostaria de falar que eu sou extremamente fã do seu trabalho. Eu acho você um guitarista excepcional. Mas voltando aqui... Assim é o gamo. Cara, tipo assim, com muita verdade mesmo, eu sempre fui muito obcecado por criar histórias, tá ligado? Sempre fui, assim, sempre fui muito obcecado. Comecei a criar histórias a partir de quando eu tinha meus 12, 13 anos. A ideia, eu lembro uma vez que eu estava na escola e a professora tinha perguntado, perguntou para vários alunos, assim, né? O que é que quer ser quando crescer, né? Porque é uma pergunta boba, assim, que pessoas que têm seus 11, 12 anos... Agora as pessoas já começam a pensar, porque tem internet, tem muito acesso às coisas, né? E, às vezes, tem uma galera muito jovem já descobre o seu talento ali, já gosta do que está vendo. Ah, tem gente que gosta de desenhar e a galera já vai pelo caminho das animações. Tem gente que gosta de dublar coisas. Temos aí várias ferramentas, como redes sociais, que ajudam nessa coisa, né? E eu quis escrever livro, sabe? Eu ficava na pilha e falava assim, ah, se eu fosse dizer o que eu gostaria de ser quando crescer, digo, falando isso lá atrás, né? Eu gostaria de escrever livro, sabe? Um detalhe, eu nunca li nenhum livro, mas... Ah, sério? Sério, mas eu gosto da ideia que os livros passam de falar coisas, mas detalhar elas. Por exemplo, um cara... Tipo, no final da história, o cara tem um acidente de carro. Certo. Qual é o caminho que leva até... Esse acidente. Esse acidente, sabe? Qual foi o dia-a-dia dele? O que ele comeu? Qual foi a primeira música que ele escutou? Qual foi o cigarro que ele fumou? Sabe? Essa ideia. Eu gosto de traçar esses caminhos, sabe? E através dessa ideia de ser escritor, né? De querer escrever livro e etc. Eu comecei a pensar nessa parada. Não no final, sabe? Mas durante o percurso. Na construção da história. Na construção da parada, tá ligado? E foi quando eu tive essa ideia de escrever livro. Só que era muito pequeno. Isso... Eu não tinha muita coisa, não tinha muita ideia, sabe? Mas eu sempre gostei de músico. Sempre gostei de música, né? Então... Eu lembro que eu ia pra escola, o quê? Doze, treze anos. Eu escutava bastante Linkin Park. Olha só. É. Bastante Linkin Park. Bastante... Odd Slave também. Conheci Nirvana. Mas Nirvana eu já conheci com um tempinho um pouco a mais, sabe? Mas assim, eu tinha amigos que falavam Escuta isso aqui, escuta isso aqui, escuta isso aqui. Você tá com quantos anos? Tem vinte e três agora. Ah, é bem novo. Sim. Bem novo. É. E a ideia surgiu a partir daí, entendeu? Então, eu meio que... Conforme o tempo foi passando, né? Eu comecei a pensar que... Eu poderia escrever... Poderia escrever, mas... Usar a música, que era algo que eu gosto tanto, tá ligado? Como uma forma de eu contar as coisas. Entendeu? E aí foi quando começou... A parada fluir, assim. Da ideia de... Tá, vamos lá. Vamos fazer as coisas acontecerem. Mas isso, tipo... Há muito tempo depois, entendeu? Você tava com quantos anos? Quando começou a fluir os versos e com música. Eu tinha doze anos quando escrevei minha primeira música. Doze, treze anos. Ah, então já nessa época que a professora te questionou, você já tava compondo. Sim, porque eu gostava de música, entendeu? Tá. Eu gostava de música, mas naquela época... Eu não sabia tocar instrumento. Então, o que eu fazia? Procurava um amigo que sabia tocar. E aí a gente... Ele tocava algumas coisinhas, assim. Umas melodias. Né? Porque na escola onde eu estudava, tinha aula de violão. Ah, que bom. É. Estudava na escola particular, muito tempo atrás. E aí tinha aula de violão lá. Então, eu falava... Ah, toca isso aqui. Nossa, gostaria dessa melodia aqui. E aí eu começava a escrever em cima. Mas não história, ainda. Eu comecei pelo básico. Você lembra as primeiras músicas? Lembro. É? Lembro, lembro. E você lembraria até como tocá-las? Lembro. É, então não precisa ser agora, mas... Vamos fazer essa viagem musical aí pelo seu. Legal, acho que vai ser interessante. Como que você foi construindo esse seu estilo? Sim, é... Boa, boa. Acho que eu estou... É, eu vou extremamente feliz de poder mostrar isso, sabe? Porque eu acho que é interessante. E acredito que as pessoas que gostam do meu trabalho atualmente vão gostar de saber também sobre isso. Então, eu meio que... Antigamente eu não sabia tocar, então eu pedi alguém pra tocar, tinha melodia. E aí eu comecei a escrever, através disso, letras bem suaves, assim. Tipo, letra de uma criança, né? De 12 anos, sabe? É, nada tão excepcional. Não, mas ótimo, né? Se revela o que você era. Sim. Que era uma criança, você já estava sabendo se expressar. É, então, tipo... É... Chegando aos 13, 14 anos, né? Que foi na época do ensino... Não, 13, 14 anos, não foi... 13 anos ali, época do ensino fundamental ali, logo pro final ali, talvez. 15 anos você entra no ensino médio, aparentemente. Acho que é 15 anos você entra no ensino médio, né? Então, uns 13, 14... É, uns 13, 14 anos ali, eu estava no ensino fundamental ainda, né? No final, assim, do ano do ensino fundamental. Foi quando eu comecei a pegar o violão pra tocar. Meu pai me deu um violão de aniversário. Olha. E eu levava esse violão todo dia pra escola. Pra tocar... Sei lá. Legião Urbana. É? Acho que é bem clichê isso, né? Ah, o cara que toca na escola é o cara que vai tocar Legião Urbana. Sabe que o cara vai tocar... Ah, viu um menino de violão na escola, ele vai tocar Legião Urbana. Você pode ter certeza absoluta disso. Mas a primeira referência, assim, que... Foi muito novo mesmo. O seu estilo foi algo que eu senti como algo novo, né? Nos meus ouvidos. Mas a única referência... A primeira que veio foi o Legião com aquelas histórias, tipo Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, que tem um fluxo de uma história mesmo, né? Sim, sim. Então, aí, depois de meus 13 ali, 13, 14 anos, foi quando eu comecei a falar assim... Lembra daquela coisa que eu pensava lá atrás sobre escrever histórias? Eu acho que dá pra gente fazer uma coisa doida com isso, né? E aí foi quando eu comecei a projetar... Não uma carreira artística, porque eu nem sabia, tá ligado? Que ia ter uma carreira artística. Que era possível. Tipo assim, eu... A ideia... O que eu pensava antes, né? Era... Ah, é... O meu sonho é... Ou eu quero ser guitarrista de uma banda... Porque eu acho muito da hora disso, eu tenho... Eu, com 14 anos, já comecei a ouvir Ace de Si, da Zeppelin, da Xaba, Metallica, enfim. E aí eu comecei a falar, caramba, esse cara é muito da hora, Angus Young, pá, roupa de colegial, tá ligado? É... Jimmy Page, com aquelas... Dois braços de guitarra... Enfim, eu achava isso sensacional. Eu queria ser guitarrista, né? Depois... Logo nesse período aí, quando eu conheci o movimento do rock, assim, né? Porque com 12, 13 anos, eu escutava o que as pessoas falavam pra eu escutar. Eu não tinha uma opinião. Ah, tá. É, eu não tinha uma visão musical, sabe? Então...